Para você que desenvolve produtos eletrônicos, você sabe que o desafio hoje tem se tornado imenso. O mercado demanda por soluções com conectividade por causa da internet das coisas, por causa de edge computing. O mercado tem demandado soluções interativas com telas capacitivas cada vez maiores, com interfaces onde você tem uma experiência de usuário similar àquela que você encontra nos equipamentos consumer, como o celular. Desenvolver tudo isso em soluções baseadas em microcontroladores começa a ficar cada vez mais complexo. E a utilização de Linux embarcado e microprocessadores nessas diversas soluções tem se tornado uma coisa mais comum no dia a dia. A Toradex oferece o que a gente chama de computadores em módulo. Computadores em módulo são um nível de abstração para o projeto de um equipamento baseado em um microprocessador. Eu tenho um módulo ou uma PCB com um conector e dentro dessa PCB eu tenho processador, memória flash, memória RAM, codec de áudio, PMIC. Então você usa essa PCB, essa placa microprocessada como um insumo no seu equipamento, como uma central de processamento e desenvolve apenas uma carrier board, que contém apenas os conectores específicos e necessários para a sua aplicação, bem como qualquer tipo de eletrônica que seja específica da sua aplicação. Um exemplo disso é esse computador de bordo para a área agrícola desenvolvido por um dos nossos clientes. Ele na verdade é um equipamento OEM que pode ser comprado e programado livremente pela empresa que quiser desenvolver um produto com isso. Entra em contato com a gente e a gente pode passar o contato deles para você. A Toradex Brasil é um escritório, um braço do grupo Toradex, que é um grupo multinacional de origem suíça e está há mais de 15 anos no mercado oferecendo soluções em computadores em módulo. Os principais diferenciais dos nossos produtos são longevidade, temperatura industrial, conquiabilidade e robustez. Você pode entrar no nosso site para conhecer mais, mas nós temos duas famílias, que a gente chama de Apales e Corubri. No Brasil a gente tem toda a parte de engenharia e de aplicação, engenheiros e arquitetos de solução para ajudar os clientes na sua solução, no desenvolvimento do produto, estoque e distribuição do local. Entre em contato conosco, vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.